Que mais temos de Pio Vani? E aí temos Luana versus Scooby também, porque, né, ao falar da mudança do filho, do Dom, né, que é o Dom, né, o Dom. Dom, Dom, Dom. Ela encontrou ele. Fez aniversário, né, menina? Fez aniversário, lembra o tal aniversário que ela queria que ele cuidasse. Chegou o dia. Chegou o dia. Ela voltou da França e ela teve que encontrar o Scooby. E aí ela falou algo, nós temos, acho que é o print do que ela falou a respeito desse encontro, ó lá. Por onde começa a sensação? A sensação. Tá, obrigada. A sensação que tem... Ah, tá bom. Pode... Você vai botar a foto dela? Eu vou ler aqui no negocinho. Você lê pra gente, sim. Vem, tia, o que ela falou. Eu leio. Eu leio. Vamos lá. Chega lá no papelzinho pra você chegar na lauda. É melhor deixar. Ela já tem aqui, ó, já tem aqui, ó. Achou? Achou, minha senhora. Achei, mas o meu... Ah, é, começa com a sensação mesmo. Vamos lá. A sensação. A viagem. A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcateia de lobos por uma de hienas, disse Luana sobre a mudança do filho pra cá. Epa, já começou assim. Ela já começa... Café aadura. Com o pé na porta. Seguiu. Não tive ajuda pra festa do nosso filho porque genitor estava engajado no festival... Genitor, eu acho. Genitor é marcado. O genitor tava o quê, tia? Engajado no festival de música. Três filhos esperando pra cá, uma outra com a mãe para lá. E bora mostrar como transitar de surfista para influencer. Acordava às 5 horas da manhã pra pegar onda, agora chega às 5 horas da manhã dos eventos e com um pochete transversal que é cool. Cool é o que é legal, né? Que é legal, né? Ele foi no Lollapalooza. Gente, olha, ela... Gente, não tem como não falar que ela é muito divertida, tia. Não tem como. Mas tem que superar também. O Pedro desculpe, né? Vai tirando onda. Vai falar até da pochete transversal que ele usa no... É muito boa. Agora ela vai falar do filho. Deve ter ficado irritada com a pochete. É, vai falar do filho agora. Acho que a pochete quer dizer que tá pagando de novinho, né? Moçoiro. Meninão, garotão. Chega às 5 horas, solteirão, solteirão. Isso, solteirão. Chamava de moçoiro. Moçoiro, de moçoiro, moçoiro. Aí ela continua. Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino. Tá falando do dom. É, ela tá falando do dom, das músicas que acho que ele escuta, né? Porque ela tá num conflito muito grande com o dom. Então, isso tá bem claro, tanto que tem a situação de que ele vai morar com o Scooby agora, porque ela, pra evitar, ela até publicou, lembra que a gente comentou? Pra voltar a ter um respeito, digamos, que ela quer ter com o filho, ela acha melhor ele ter a experiência que ele tanto deseja, que é morar com o pai, pra ter um outro tipo de convivência com a mãe e talvez ressignificar essa situação. Porque ela não gosta das músicas que ele acaba sendo influenciado a escutar. Pelo visto, ele teve uma fala muito complicada com relação a assédio, enfim, a questões das mulheres. Então, tudo isso, ela também acabou colocando nesse desabafo. Também teve uma parte menos caótica, que foi ela falando que pra encontrar o Scooby, ela precisou tomar um monte de remédio e fazer o uso de outras coisas. E teve que escutar a Bob Marley, tem Bob Marley, pra encontrar o Scooby. Mas ó, essa é uma boa pauta que você tava falando das crianças, pais separados. O que fazer quando você não concorda com as atitudes que tão acontecendo do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira? Nossa, isso é difícil demais, né? Isso é difícil, né? Como é que você, o que você pode fazer? Verdade. Eu acho que esse é o verdadeiro drama que pode acontecer em diversas famílias. Muitas vezes, junto, já dá, né? Já dá problema, imagina separado. Complicado. Eu lembro do Wesley Safadão, que com o filho dele, quando ele ficava com o pai, tinha um celular e quando ele ficava com a mãe, tinha outro celular. Nossa! Porque parece que estavam vendo, o filho tava entrando em sites inapropriados pra idade dele. E aí, olha, eu sou responsável quando tá aqui na minha casa. Você é responsável quando tá na sua casa. Então, ficava um verdadeiro... E o Dom tá entrando numa fase super complicada agora, que é a adolescência, né? Bem-vindo à adolescência, né, Lona? Que também manipula um pouco, né? Tanto o pai quanto a mãe. Fala assim, ah, na casa da minha mãe, na casa do meu pai, né?